Eu acho que é um bagre, bem feito pra vocês, começar a tirar a sarra, bem feito. É, viu só? Ninguém gosta de pegar bagre. Tavam tirando o sarra de nós lá que não pegavam nada. Tem que filmar esse bagre falando. É mais um? Não, outro tá o suficiente. Então, como os camarões aqui são pequenos, nós vamos escarpe pelo último elo antes do rabo. Se fosse maior, nós iríamos escarpe pela cabeça, ou seja, pela crista, né? Ó, eu vou dar uma de fominha, Sargento. Vou pescar com duas varas, vamos ver o que vai dar. Fique à vontade. E o peso vai depender da maré. No molinete eu coloquei uma chumbada de 40 gramas, aqui já tô com uma chumbada de 70 gramas. Só que eu não quero pegar essas porcarias que vocês estão pegando, aqui só vai bater bicho grande. Isso que eu gostou da pescaria amizade que você faz, né? A brincadeira. Como o Sargento falou, ele tava prevendo, a maré não é boa pra pescar. Mas nós viemos assim mesmo, nós temos que apresentar o programa pra vocês uma vez por semana, né? Bom se desse só pra pescar na lua boa, né, Sargento? Exatamente. Mas eu acredito que vai bater o peixe. Vai bater o peixe. Vai, alguma coisa ele pega. Então quando você ligar pra pescar com o Sargento, você pergunta pra ele se tá bom de pescar, ele vai falar a verdade. Você vai vir só se quiser quando ele falar que tá ruim, né? Exatamente. Porque a água está suja, a pessoa perde a viagem. É. Então liga antes, né? E a pescaria não é só o peixe, né? É a amizade. É a paisagem. Aquela imagem da garcinha já valeu a pena, não precisa mais nada, gente. E o nosso contemplado da promoção vai pescar com a MM Náutica. Vamos ver se ele vai levar a sorte de pegar o maior peixe, o Arnaldo. Daqui a pouco vocês vão conhecê-lo pessoalmente. É a dupla Arnaldo e Arnoldo. Ah, então o Arnaldo e o Arnoldo aqui. É, Arnaldo. Dá o nome de dupla sertanejo aí. Fui de pesca. Outra vantagem de você escar o camarão pelo rabo é que quando você arremessa, você não mata o camarão. Então, arremessar mais longe aqui um momento. O camarão é o final do branco que temos aqui na Bahia. Sim. Então ele é novinho, ele tem a cabeça muito mole. É. Então o arremesso cai. Cai. Então é necessário que esquem pelo rabo, meu irmão. Olha, vários barcos apoitados. Por quê? O peixe está aqui. Então o robalo está mais para fora. E você saindo reto aqui, gente, você vai sair em alto mar. Você vai sair em Itaculumisco, Rais. E indo mais reto ainda, você vai sair em outro local, um pesquininho perto, né? África, né? Também. Também sai na África. Vocês levam o pessoal para pescar lá também ou não? Uma vez por semana. Esse material aqui, o meu conjuntinho de vara e molinete, é um material para pesca pesada. Uma vara de 40 libras. Uma linha de multifilamento. Ela é fininha, mas ela também aguenta 30 libras. E uma novidade no mercado. Um molinete da Riob. Próprio para linhas de multifilamento. Um molinete Sauber. Com esse material, eu tenho condições de pegar peixe até 30, 40 quilos ou mais. Viu o material que eu trouxe, Sargento? É para peixe pesado. Porque eu estou com fé que eu vou pegar um peixe grande. E trouxe também material leve. Então quando você vier pescar com o Sargento, você pode trazer. O ideal é uma varinha de 17 libras, por aí, né? É, por aí. É, o Sargento ele já pesca com os tarugão aí, mas é o costume dele, né? E pega pequeno e grande, do mesmo jeito, né? Eu tenho essa vara aqui. Ah, ele tem a varinha mais leve, né? É. Então, varinha ideal para pescar com o Sargento é material de 17, no máximo 30 libras. E tá devagar, gente. Até agora, perdi uma briscada, o Sargento perdeu duas, duas puxadinhas e nada de peixe. O barco lá, quando nós chegamos, começaram a pegar uma para a outra, animou, agora parou também. Duas hipóteses. Ou encostou peixe grande, ou não tem peixe. A maré tá querendo repontar, vai chegar a hora do peixe, daqui a pouco. Ó, tô sentindo o fundo agora. Isso é muito interessante, gente. Vocês têm que sentir o fundo. E essa linha de multifilamento tem uma vantagem. Ela tem uma transmissão muito rápida, ela não tem memória, né? Então, qualquer batidinha que dê, eu já sinto aqui. Ó, o fundo é fácil de sentir, ó. Eu acho que... Vamos encostar um pouco o barco? Vamos. Então, o Sargento tá dando a dica agora para nós encostarmos o barco próximo às pedras, porque nós estamos fora do ponto, né? Eu acho que o peixe tá mais encostado. Então, vamos recolher já. Quando o Sargento falar isso, gente, não perca tempo. Viu, Celso? Você pega, levanta a tua poita e encosta um pouquinho mais pra cá, entre esses dois. Se bater o peixe, aí nós voltamos pra cá. E se bater lá, você encosta pra lá, entendeu? Só dá uma mudada, encosta um pouquinho ali. Já que o peixe não vem, vamos procurar o bicho. O Sargento já pegou primeiro, mudamos de pesqueiro, já acertou a poitada. Vamos recolher aqui pra não embolar na linha do Sargento. Não, tá aqui, ó. Ah, pegou um aipim. Pegou um aipim, já é peixe, ó. Um mandioca aí, ó. Mandioca, esse peixe é uma delícia pra comer, gente. Aí tá, você que não conhece, esse aqui é o aipimzinho. O pessoal chama de michola também, né? Michola. Em Pontal, eu chamo de michola. Olha só, gordinho, aí. Parece uma mandioca, meu. Se comer o primeiro do dia, vai pra foto. Proteja o que é seu com o que há de melhor no mercado mundial. Use sempre WD-40. Então, eu vou chamar o peixe, né? Vai chamar o peixe. Vou abrir a minha gaitinha aqui. Olha aqui, ó. Então, agora vem a mágica do Sargento, né? Não dá nem tempo de pegar a gaita e o peixe já bate. Ele hipnotiza e atrai os peixes com a gaita. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Tchau, tchau, tchau. Olha lá, e funciona, já bateu o peixe, ó. Então, ó. Não, mas bateu e fugiu. O guia profissional de pesca que chama os peixes com a gaita. Veio? Veio. Olha lá, e tá aqui, ó. E funciona a bruxaria enorme. E bateu o peixe, ó. Olha lá. E todo mundo pegando o peixe. Naquele barco, nesse aqui também. Olha aí. Olha aí. Se você nunca viu isso, só aqui no Pesca Dinâmica. E venha ter essa experiência, recolhendo o peixe, com o nosso guia profissional de pesca aqui de Guaratuba, que o Pesca Dinâmica recomenda. Tocou a gaita infalível, gente. Ele não tava pegando nada. E pegou um peixe bom, hein? Então, as garças conhecem o Sargento e os peixes também conhecem a música do Sargento. Se é bom assim, mas que é peixe, é peixe. Olha o robalinho maior do dia. E tá aqui o bicho. Com a gaita. É. O homem é bruxo, gente. Ele toca a gaita e pega o peixe. Parabéns, Sargento. Parabéns pela música. Obrigado. Parabéns pelo teu profissionalismo. E parabéns pelo robalo. Não é dos maiores. Mas tem medida. Já tem medida. Pega pela boca, vamos tirar uma foto. Que esse merece. O peixe que veio pela gaita, pela música. Tá aqui o robalo do Sargento. Tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho. Venha pescar conosco na Bahia Guaratuba. Então... Conheça essa beleza toda. Venha conhecer a Guaratuba. Venha escutar a música do Sargento. Venha conhecer a Dagmar, que é a garça que eu batizei. Qual o telefone pra contato pra quem quiser vir pescar contigo aqui, Sargento? 472 1394. Então faça a sua reserva antecipada. E venha pescar com o Guia Profissional de Pesca de Guaratuba, que o Pesca Dinâmica recomenda. E manda pra vida o bicho. Que esse merece. Vai pra vida. E ele tem um ouvido bem afinado. Gostou da música aí. Um beijo e tudo. Gente, e eu tô sapateiro ainda. E eu não trouxe nenhum instrumento pra tocar. Vamos ver. Vamos arremessar. Ei, meu. Oi. Vou tocar mais uma pra chamar um peixe pra você. Ah, então tá bom. Espero que funcione. Que peixe que vai vir? Ô bala. Ele vai tocar pra ver se pega na minha linha agora. Olha lá. Que maravilhoso aí você pescando aqui nessa Bahia linda com essa música. A música não pega nada, gente. Já compensa. É, arrobolinha. É, arrobolinha. É, arrobolinha. Então, Pesca Dinâmica não é só pescaria. É turismo, ecologia e também cultura. Ele tá meio longe, tá vindo. Mas vou pegar o robalo grande. Olha. Não pegou na minha, mas pegou na dele. Olha a minha bruxa, gente. Ele é bruxo. Olha aí. Pegou mais um. Ele toca a gaita e ele pega. Não adianta, gente. Tem que a boca é bruxa demais. Olha lá. Pequeno. Mas já veio, né? Outro robalo. Olha lá. Olha só o tamanho da alveva, gente. Vamos largar a vara aqui. Acho que isso aqui bateu o recorde. Aqui o sargento tem uma brincadeira entre os associados do iate. É o seguinte. Os peixes maiores, né? Novo concurso, bate o recorde do espia do sargento. Então essa aqui acho que é a maior alveva do ano. Eu acredito que sim. Eu vou levar ela viva e vou pôr na balança. E depois solta também, né? Soltamos novamente. Então tá aqui como a maior alveva do ano aqui do iate. Eu acredito que ela possa bater o recorde. Então vai pra foto. Saiu o bicho. Numa dessas com o recorde. Na espia do sargento. Vamos guardar ela então. Que ovejou, hein? Só pra ele pesar e pra ver se ele bate o recorde do concurso. É o décimo recorde do patrocínio da M.M. Náutica. Da M.M. Náutica, né? É o décimo concurso. Mais um menino, ó. Com risca natural. Eu coloquei um cabrão morto embaixo e o vivo em cima. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então ele tá agora com um sistema de dois anzóis. Com camarão morto embaixo e o vivo em cima. Provavelmente pegou mais uma michola. Vamos ver o que que veio. Probalinho. Você vê ele tá bem amarelinho, né? Bem branquinho também. Porque ele sofre mimitismo, né? A água tá limpa e ele fica clarinho. Isso é filhote. Isso aí não pode embarcar nunca. Aê! Ai o bicho. O que que nós vamos fazer com esse robalo? Jogar no balaio? Pra deixar ele crescer um pouco. É... Nem pensar em jogar no balaio. Nem pensar. Mas eu vou pegar o maior. Pegou? Arnaldo. Ó lá, Arnaldo, nosso pescador contemplado na promoção. Vai pescar com a M.M. Náutica. Já pegou o peixinho. Capricha, Arnaldo. Vamos ver o que que veio lá. Ó lá. O robalo bom, hein? O robalo pescada. O veva. Corvina. O veva. O veva. Olha que o veva grande, hein? Não bateu... Liga pra ele levar viva. Leva viva ela que você vai entrar no recorde do sargento. Olha o tamanho. O veva, vamos, hein? Bateu o teu recorde, sargento. Pode soltar essa aí. Pode soltar a tua aí que a dele bateu o recorde. Olha o peixe. Olha lá. E o sargento com o outro aqui? E a grande aqui, ó. Já tirou uma foto. Segura lá. Vai lá pra foto então que o sargento acabou de perder. Era grande. No carro, em casa, na oficina, no barco, nos materiais de pesca e onde você imaginar. Você sempre tem onde usar WD-40.